A equipe de salvamento atendeu um chamado de moradores ali do bairro Inopop, próximo ali a Secap, aqui na cidade de Assis, onde lá uma empresa estava realizando a perfuração ali com batistaca, fazendo ali alguns buracos. Em dado momento, o cãozinho de um dos moradores acabou caindo neste buraco. Os moradores tentaram resgatar o animal, mas não tiveram sucesso. Já o que chamaram aqui equipes do corpo de bombeiros, os bombeiros na equipe de salvamento foram até o local e lá com equipamentos precisos, conseguiram retirar o animal com segurança e sem ferimentos aí, por sorte, o animalzinho está muito bem.